A gente fala agora sobre o projeto de lei que regulamenta os planos de saúde no Brasil. Ao vivo vamos conversar com o deputado federal Duarte Júnior, do PSB, do Maranhão, que é o relator, o atual relator da proposta. Obrigado, deputado, em primeiro lugar pela presença e uma boa noite. A gente ainda não está te ouvindo, deputado. Será que está fechado o microfone aí? Ainda não. Ainda não está chegando o áudio do deputado Duarte Júnior, que vai falar para a gente sobre o projeto de lei que regulamenta os planos de saúde. Um projeto importante com muitas mudanças na prestação desse serviço aqui no Brasil. Agora sim, deputado, já consegue conversar com a gente. Boa noite, deputado. Me escuta? Agora sim. Perfeito. É um prazer falar contigo, falar com todos aqueles que acompanham aqui a enorme audiência da rede Jovem Pan News. É um prazer falar com todos vocês. Obrigado, deputado. Em primeiro lugar, para começar a conversa, eu queria que o senhor nos explicasse a quantas andam, em que pé está o projeto, qual é o atual momento da tramitação aí na Câmara dos Deputados e o que é que muda na vida do usuário, do beneficiário do plano de saúde, deputado. O PL 7419-2006, ele tramita há incríveis 17 anos na Câmara dos Deputados. É preciso dar uma resposta às necessidades da sociedade. A demora para apreciar esse projeto é um certificado de incompetência do Parlamento brasileiro, que testemunha pessoas tendo acesso a um serviço de péssima qualidade ou um setor que precisa de novas regras, de novas regulações, de mais transparência e parece não entender a importância da urgência dessa votação. Foi por essa razão que o presidente Arthur Lira, no mês de junho, me convidou, levando em consideração a minha experiência como advogado. Fui advogado de empresa de plano de saúde, presidi o PROCON do Estado do Maranhão por quatro anos, presidi os PROCONs do Nordeste e com toda essa experiência enquanto advogado, professor, atuante na defesa do consumidor, peguei esse projeto que tramita, como já disse, há 17 anos e dialoguei em todas as regiões do país. Onde fizemos audiências públicas na região Sudeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região Norte, na cidade de Manaus, na região Sul, em Porto Alegre, na região Nordeste, aqui na minha cidade, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, mas também na cidade de Recife, em Brasília, na região Centro-Oeste, com dezenas de audiências na Comissão de Defesa do Consumidor, da pessoa com deficiência, várias reuniões, ouvindo a todos aqueles que influenciam e, de algum modo, são influenciados, foram levados em consideração todos os seus depoimentos, todas as suas experiências e nós apresentamos, nessa última semana, a nossa proposta, o nosso relatório para a nova lei de plano de saúde. E aqui eu posso destacar alguns pontos. Primeiro, a proibição da rescisão unilateral do contrato, o que eu considero muito mais do que algo ilegal e moral, um verdadeiro pecado, porque o consumidor passa a vida pagando um plano de saúde e, quando ele mais precisa, o plano notifica e reincinde o contrato. Pessoas mais vulneráveis que lutam contra o câncer, pessoas com deficiência que buscam por uma terapia, pessoas mais idosas. Isso realmente é um absurdo e nós estamos propondo a extinção da rescisão unilateral do contrato, a proibição da rescisão unilateral do contrato é uma das questões principais desse relatório e também a regulação dos planos coletivos com mais transparência para que nós tenhamos limites e possa proibir reajustes abusivos e desproporcionais. Hoje, sem regras claras, planos coletivos acabam estabelecendo valores de reajustes que chegam a 200%, 190%, 80%, o que inviabiliza essa relação de manutenção do consumidor naquele plano de saúde. Deputado, mas imagino que diante disso, então, haja uma reação forte do setor, das empresas operadoras dos planos de saúde, né? Olha, é natural que haja uma reação, mas tem também questões muito significativas que foram trazidas pelo setor para o nosso relatório, para essa proposta da nova lei de plano de saúde. Exemplo, o relatório traz o prontuário único, prontuário único que traz mais transparência, que é um prontuário onde toda a vida do consumidor, do usuário, do serviço de saúde, do sistema único que reúne o sistema público, do sistema privado, para que nós possamos evitar desgastes desnecessários do consumidor, possamos aproveitar aquele exame que foi feito, por exemplo, no setor público e não seja repetido de forma desnecessária no setor privado. E aqui eu posso ilustrar, quando um cidadão sofre um acidente, ele vai para um serviço de urgência e emergência no setor público, faz uma tomografia, e aí descobrem que ele tem um plano de saúde, encaminham ele para uma clínica, um hospital privado. E lá mesmo ele tendo feito uma tomografia, repetem esse exame no setor privado, porque não há uma conexão de informações. Isso gera um grau desnecessário, gera o sofrimento do consumidor, e além dessa transparência importante para economizar, coíbe a corrupção, porque são dezenas, centenas de profissionais que atuam nesse setor em nosso país, que solicitam exames que, por vezes, o consumidor não precisa e ele sequer utiliza. São aqueles materiais que são solicitados para a realização de cirurgias e com o prontuário único a gente vai conseguir dar mais transparência e mais sustentabilidade ao setor. Estamos também propondo a retirada de intermediários, para que possa ser possível a relação direta entre o cidadão e a empresa de plano de saúde. Sem esses intermediários não há necessidade de pagamento de comissões e, com certeza, há também uma redução de custo. Esse relatório, eu entendo como algo harmônico, que traz, sim, mais direitos, mais benefícios ao consumidor, mas também traz questões como essa que eu destaquei, como o prontuário único, que garante mais sustentabilidade ao setor.